Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando e essa semana promete ser uma semana topzera, só exclusividade, só lançamento, só produto novo que vocês não viram em lugar nenhum e eu vou apresentar aqui no canal para vocês, como é o caso desse cara aqui. Poco X3 Pro é o nosso vídeo de hoje, você que quer comprar esse cara pagando um preço baixo, acessa aqui na descrição do vídeo, tem o link dele, você vai escolher a sua opção, se quer a de 6 ou 128, que é esse cara aqui, ou então a versão de 8 de RAM com 256, aciona no carrinho e aí quando começarem as vendas globais, que vai ser no dia 1º de abril, não é o dia da mentira, é o dia de você comprar o seu novo Poco X3 Pro, 1º de abril, a partir das 5 horas da manhã, horário de Brasília, o valor vai ajustar automaticamente no seu carrinho. A versão de 128 vai pagar aproximadamente R$1.150 e a versão de 256, 8 com 256, R$1.450, isso aí aproximadamente convertendo na cotação do dólar de hoje, tá? Isso pode aumentar um pouquinho ou pode baixar um pouquinho. E eu vou deixar também para vocês aqui na descrição o link desse cara aqui do Poco F3. E rapaz, não podia mostrar não, e agora? Esse cara aqui que eu não poderia ter mostrado, brincando com vocês, eu poderia mostrar sim, o vídeo dele sai em breve aqui no canal, vai ter o link dele também na descrição, você vai adicionar no carrinho, mesma coisa. E aí esse cara aqui, o Poco F3, você vai finalizar o pedido no dia 29 de março, também a partir das 5 horas da manhã, o valor vai ajustar automaticamente no seu carrinho. A versão 6 de RAM com 128 vai para R$1.750 e a versão 8 com 256 para R$2.050. Cara, esse aparelho Poco F3 também está top demais, cara. Vocês vão ver aqui no canal muito em breve ainda essa semana. E esse cara aqui que vem equipado com o Snapdragon 860, quatro câmeras traseiras, bateria de 5.160 mAh, refresh rate de 120 Hz na tela, um preço absurdo de top, é o que a gente vai conhecer agora. Poco X3 Pro, lançamento da Xiaomi. Vamos embora lá, partiu! E tá na mão, galera, um dos primeiros do mundo a receber esse monstrinho aqui, o Poco X3 Pro. Caixinha aí da Poco também, aqui na lateral só o nome. Aqui atrás algumas informações sobre o produto. Essa versão aqui é o Phantom Black, é o preto 6 de RAM com 128. Ele ainda tem as versões aí 8 com 256 e nas cores também branca ou azul, além do preto. Vamos retirar aqui o lacre, que eu tô doido para abrir essa embalagem e conhecer o produto junto com vocês aqui. Vamos tirar aqui a tampinha. Aí, ó, já temos um cartãozinho de agradecimento aqui. Aqui dentro não tem nada, tá? Aqui um cartão de agradecimento, ó, do CEO da Poco. Legal, hein? Primeira vez que eles fazem isso, bacana. Nesse envelopinho, chavinha ejetora. Aqui temos alguns adesivos, olha aí, top também, ó. Adesivos da Poco, muito maneiro. Manual, certificado de garantia. E uma case de silicone que a gente já vai testar no aparelho. Aqui dentro temos o smartphone, vamos tirar ele, botar aqui de lado. E aqui embaixo, vamos ver o que mais. Cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta. E também temos aí um carregador turbo de 33 watts, que faz aí de 0 a 100 em 59 minutos, uma bateria de 5.160 mAh. Carregador já no padrão europeu, que é igual ao brasileiro, beleza? Somente isso que vem aqui na caixinha. Vamos guardar tudo pra gente pegar o aparelho. E tá aqui na mão um monstrinho, galera. Processador Snapdragon 860 de 7 nanômetros, rodando aí num clock máximo de 2.96 GHz, que é muito rápido. Uma tela de 6.67 polegadas, LCD, Full HD+, de 120 Hz, de refresh rate. Uma memória UFS 3.1, dual speakers, que é som estéreo e NFC também. E uma bateria de 5.160 mAh, que eu já falei pra vocês, com resfriamento líquido interno, beleza? Vamos retirar aqui esse lacre, sem danificar também. Vamos lá, pra gente dar uma olhada aqui no aparelho. E tá aqui na mão, galera. Vamos dar uma olhada aqui no smartphone. Nessa lateral esquerda, temos a gavetinha. E tá aqui pra vocês, ó, gavetinha híbrida. Dois nano SIM cards, ou então um nano SIM e um cartão de memória, tá certo? Aqui na parte superior do aparelho, temos o sensor infravermelho, microfone redutor de ruídos, e acredito que aqui seja a saída de som estéreo dele, ó. Vocês estão vendo aí no detalhe. Aqui na lateral direita, o volume mais e menos, os botão power junto com o leitor biométrico, e aqui na parte inferior, do lado esquerdo, conexão P2, 3,5mm pra fone de ouvido, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados, microfone e saída de som. A lateral dele, as bordas dele, são todas em plástico, tá? A gente consegue perceber na pegada aqui, mas ele tem proteção Gorilla Glass 6 na frontal, inclusive vem com uma película já pré-aplicada aqui na frontal, ó. Vocês estão vendo aí no detalhe. E agora aqui vamos dar uma olhada na parte de trás, que também é em vidro, hein? 1, 2, 3 e... Foi! Olha aí, moleque, o aparelho. Uma logo aqui da Poco, aqui embaixo, mudando de cor, tá? Vai pro azul, vai pro vermelho, vai pro rosa. O aparelho, a traseira dele é muito parecida com o Poco X3 NFC. Muda aqui um detalhe que aqui é fosco, aqui é brilhante, enfim. Mas o desenho, principalmente aqui do módulo de câmeras, é muito parecido. Deixa eu dar um foco pra vocês aqui. Aqui agora pra vocês poderem ver em detalhes, tá vendo? Igualzinho ao Poco X3 NFC. Sensor principal desse cara aqui é de 48 megapixels, segunda câmera ultra-wide de 8 megapixels, terceira e quarta câmeras de 2 megapixels cada uma. Uma pra fazer fotos macro, e a outra pra fazer o desfoque de fundo nas imagens. Nesse cantinho aqui a gente tem o flash Dual Tone. Aqui embaixo é o logo da Poco, que eu já falei pra vocês. E é somente isso. Mas tá bonito o aparelho, hein? Tá bonito. E vamos aqui agora ligar e ver se ele tá com bateria. E tá aí, galera. MIUI 12. Vamos selecionar aqui o idioma e a região. Português, Brasil, versão global, sem problema nenhum, ok? Vou terminar de fazer as configurações todas dele aqui e já volto em seguida com ele prontinho. E tá aqui na mão, galera, todo configurado o nosso Poco X3 Pro, já com a película aplicada, que já vem no aparelho. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu dar um foco aqui na imagem. Tá aí, películazinha aplicada e a case também posicionada. Uma case grossa, uma case robusta. Protege muito bem não só a tela, como as lentes também das câmeras traseiras, tá? O aparelho, vocês estão vendo aí, é muito rápido. Olha aqui, encostei no sensor de desbloqueio, ele já desbloqueia muito rápido. Agora aqui, desbloqueio facial. Olhou pra mim, já abre desbloqueado também muito rápido, cara. Falando, inclusive, em rapidez, vou mostrar pra vocês aqui o teste de Antutu. Já piscou ali na tela rapidinho. 555.443 pontos, pontuação excelente. O aparelho muito rápido, Snapdragon 860 GPU da Adreno 640. O aparelho tá top, cara, top. Aqui na câmera frontal dele, o furinho na tela, temos aí uma câmera de 20 megapixels, tá? Já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho resultado de fotos. Vamos dar uma acessada aqui no sistema, vamos dar uma conferida com a MIUI 12 já rodando, MIUI global 12.0.4, já recebi uma atualização, inclusive, ocupada em 23GB, 228 disponíveis, tá certo? Vamos voltar aqui, conferir a taxa de atualização da tela. Ele tá no modo claro, você tem a opção de modo claro, modo escuro, nível de brilho. Aqui, ó, taxa de atualização. Vamos mudar aqui pra 120 Hz, ok? Lembrando que ele tem uma tela LCD de 6.67 polegadas, com HDR10 e proteção Gorilla Glass 6, tá certo? Aqui você já conhece, né, toda a interface da MIUI. Tudo certinho, tudo igual, padrão. Quando você joga aqui pra cima a gaveta de aplicativos, você tem aqui a pesquisa, que você pode realizar aqui manualmente, ou você pode também aqui por grupos, olha. Já divide comunicação, entretenimento, fotografia, ferramentas, compras, jogos, estilo de vida, olha aí. Bem completinho e bem separado aqui, né, pra você não se perder com o tanto aplicativo que a gente tem instalado atualmente aí no smartphone, né? Vamos acessar aqui, galera, aproveitando que eu falei de velocidade, vamos fazer o teste de jogos do PUBG. Já deixei aberto aqui em segundo plano pra gente dar uma conferida. Vamos iniciar a partida e ver se ele vai apresentar algum lag, algum travamento, algum engasgo. Aumentar aqui o volume. Vamos acessar configurações, gráficas, aqui no lobby. HDR, olha aí. HDR Ultra Extremo. Top, hein, cara? Vamos ver aqui. Ultra HD ainda não tá. Aqui, ó, também em breve, tá? Ultra HD aqui. Aqui também ele não aceita. Mas é isso, cara. HDR Extremo, então, no nosso Poco X3 Pro. Uma resolução top. E vamos ver aqui o aviãozinho. Fluidez da tela com refresh rate de 120 Hz. Olha aí, cara, resolução extrema. Cadê o lag? Cadê o travamento? Snapdragon 860 fazendo muito, muito bonito. 555 mil pontos de AnTuTu. Não vai travar, não vai engasgar por nada. Processador muito top aí pra jogos, cara. Muito bom. E falando aqui em jogos também, galera. Eu vou acessar o Game Turbo. Muita gente pergunta, Rodrigo, como é que tá o Game Turbo? Tá funcionando igual? Como é que tá? Tá aí pra vocês, hein? Interface já vem com esses jogos aí pré-instalados, tá? Aqui você pode otimizar, caso você queira. Você seleciona aqui o jogo ou o aplicativo pra você otimizar. O PUBG já está aqui. Vamos acessar aqui essas configurações. Game Turbo, atalho de jogo, desinstalar jogos, orientação da página, atalho, modo de desempenho, exceção de memória, experiência melhorada, configurações adicionais. Enfim, é o Game Turbo que vocês já conhecem, que vocês já estão acostumados aí com a MIUI, ok? Aqui em ferramentas a gente tem rádio FM, relógio, calculadora, gravador de tela, enfim. Uma série de aplicativos já de ferramentas pré-instaladas. Aqui também os aplicativos Google, que já vêm pré-instalados. E aqui acessando a gaveta, quando você tá aqui nessa abinha aqui de tudo, são todos os aplicativos que já vêm aí pré-instalados. Aqui inclusive o Mi Remote, pra você poder usar o sensor infravermelho dele, pra controlar os dispositivos. e vários outros aplicativos também já pré-instalados aqui. Vamos abrir o YouTube pra fazer o teste de áudio. Ó, volume já no máximo. Vamos ver aqui a qualidade, a resolução. 2160p, resolução top, hein? Vamos ver aqui o brilho, já está no máximo também. Vamos girar a tela, aplicar a pinça. E tá aí pra vocês verem, ó. Qualidade top. E o áudio estéreo, tá? Ele sai embaixo, e sai em cima também, ó. Áudio muito bom, cara. E a imagem também, excelente. Tela LCD IPS, 6.67 polegadas. Cores muito boas, muito vivas, muito nítidas. Você não consegue perceber defeito, detalhe nenhum na tela, cara. E a gotinha pequenininha ali da câmera também, não atrapalha absolutamente nada. Aqui agora com uma imagem mais clara, o áudio também é muito forte, muito potente, cara. Gostei demais, hein? Muito top. Por conta aqui da bateria dele de 5.160 mAh, ele é um pouquinho mais grosso do que o normal, tá, gente? Mas não incomoda em nada, a pegada dele é muito boa. Apesar disso, não é um aparelho que vai te incomodar, o peso dele. Eu, pelo menos, já estou aqui acostumado a mim, que não incomodou em nada, tá? E vamos aqui agora abrir o aplicativo de câmeras pra vocês darem uma olhada, tá, gente? Aqui temos o modo Pro, modo vídeo, que você faz aí com a Wide Angle, ou então com o zoom máximo de até 6x pra vídeos, ok? Aqui fotos, mesma coisa, Wide Angle e o zoom máximo aqui de 10x pra fotos. Modo retrato, aqui em imagem você tem foto noturna, foto de 48 megapixels, vídeo curto, panorâmica, documentos, vlog, câmera lenta, time lapse, exposição, vídeo duplo, clonar e editar a posição aqui de cada ícone, de cada função ali. Acessando aqui esse menu, você tem o tamanho da imagem, você tem o timer também, e aqui em configurações, se você quer colocar grade aqui de referência, aqui a foto macro, você aciona por aqui também. É um software aí também igual de todos os outros que a gente já conhece, está acostumado a ver aqui no canal. Vamos rodar aqui algumas fotos e vídeos e volta em seguida pra gente finalizar o vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Aqui galera, o Poco X3 Pro, gravando aí a 4K, 30 fps. A gente consegue chamar aqui na wide? Não. Somente aplica o zoom. Pronto, o zoom a gente consegue. Wide tem que parar pra poder mudar. O zoom máximo de 6x com uma estabilização aqui. Ok? Tô segurando com as minhas duas mãos aqui o aparelho. E vamos fazer um teste aqui. Estabilização. Pro outro lado. Pronto. Estabilizou legal. Estabilização boa do aparelho, hein? Vamos mudar aqui agora. Agora com a estabilização ativada, 1080, 30 fps. Ok? Vamos correr aqui. Pronto aí. Outra coisa, né? Estabilização monstro. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue dar o zoom. Não. Com a estabilização aplicada, não dá zoom. Aqui agora, galera, ó. Resolução máxima da câmera frontal do Poco X3 NFC. 1080, 30 fps. Ok? Uma corridinha aqui. Pra vocês verem a estabilização. Aproveitar esse dia lindo. Que não é sempre, né? A gente consegue ter um sol desse aí. Maravilha. Vamos ver aqui o HDR. Trabalha bem também. Bacana. Agora afastei um pouco mais aqui do meu rosto. Trabalhando legal, olha lá. Muito bom. E aí, galera? Curtiram o Poco X3 Pro? O que vocês acharam? Comentem aí embaixo. Eu achei o aparelho top, cara. O aparelho tá uma máquina. O processador dele é monstro. Esse Snapdragon 860 tá destruindo. Aparelho muito rápido. Bateria top. Câmeras também gostei demais. Câmeras muito boas. O processamento dele tá insano. O aparelho tá muito veloz. E o melhor de tudo desse aparelho aqui é o preço, né, galera? O preço tá valendo muito a pena. É um aparelho super atual. Processador de top de linha. Muito rápido. O design dele também super moderno. Câmeras muito boas. Enfim, no resumo, eu indico sim a compra do Poco X3 Pro. O aparelho tá top demais, cara. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe também esse vídeo pra que todo mundo possa conhecer esse lançamento, essa belezinha, o Poco X3 Pro da Xiaomi. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.